E quem não fizer barulho, vai pra casa do caralho, hein? E aí, aí? Quando eu pego o microfone, é tipo a essência de vagabundo Que tá no viaduto e disposto a girar o mundo Você é um miliano, você não tá nos planos Porque o que demora há anos, eu faço em 30 segundos É rápido, como conhece esse ataque Porque eu sei muito bem que você é o MC Araque Você tá piscando, mas você é um chocota Você tá piscando, mas o presente hoje é a derrota Que presente esse verso ultrapassado Cê sabe que esse cara agora vai ser amassado Essência de maloqueiro, puta que pariu, otário No máximo você é a essência de boticário Enquanto eu vou trazer na rua que é a periferia Sabe né meu mano, isso não é perfumaria Porque você sabe que esse cara é um fiasco Do perfume desse malaco, eu já quebrei o frasco Tipo Natura, mas pra mim cê é um moleque Pra tá rimando mal assim, você fumou o Malbec Mas cê tá ligado, que parafundo do poço Eu não sou perfume, mas a lança vai no seu pescoço Calma, calma, cê tá nervosinho Cê sabe que por aqui eu não perco o caminho Não fumei o Malbec, sabe que aqui no Caio O meu beck é do bom lá da fronteira paraguaio Fronteira paraguaio no hip hop Cê se fudeu, cê tá na geração da Iapoc Falou de Paraguai, meu mano enganado Cê veio, foi da Colômbia, cê vai sair capurado Falou nada com nada Por isso agora esse cara já virou piada Cê sabe eu tô dizendo, eu não paro e eu não calo Porque se for Paraguai, esse daqui é um cavalo Cavalo não, hoje eu vou Porque cê sabe muito bem que eu te mato sem caô Não importa se é ódio, negocio é amor Se o quesito é cavalo, eu tenho a mais no meu motor Calma, calma que nessa levada tá na paranoia Ele é cavalo paraguaio, eu sou o cavalo de Troia Por isso mesmo é na suavidade que eu chego Hoje perdeu o seu presente, foi de grego Ai, LB, não, 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 barulho aí, barulho, barulho, barulho Não, tudo que vai Tudo que vai Então volta o beat LB Levanta a mão Levanta a mão Yeah, yeah, yeah Hoje só tem duas opções Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Hoje só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem o uau Uau E quem não fizer barulho é eleitor do Bolsonaro E mais tem três Yeah Sabe que eu chego tranquilo Cê sabe meu mano, tô no viaduto É dessa forma que eu sigo tranquilo Sabe meu mano, que eu nunca tô puto Porque na verdade eu tô jogando Então espero que cê também jogue Porque eu falei presente de grego Ele tá chapado, é presente de grog Vai ficar grog de tanta pancada Que ele vai levar no crânio Porque cê sabe que eu tô perfurando Como se fosse a bala de titânio E dessa forma que eu tô mostrando Eu te garanto que eu nunca ramelo Eu te acerto, é bala de titano Enquanto você é bala sete belo Que bala sete belo Porque tá ligado Porque pra mim você é comum Eu já dopei o sete belo E hoje eu te mato no pique do plaque dundu Você falou que você vai me entregar uma bala Cê se fudeu Eu despedaço seu corpo Depois eu jogo lá no meu porta-mala Você falou que tipo presente de grego Eu entendi, cê tá puto Mas acho que você deixa de existir Porque você é meu amigo oculto Você vai subir pra outros ares S preliminares Você se encontra lá no porão Enquanto o meu cristal e subiu andares Calma meu mano que agora vai ver Referência dele é plaque dundum A minha é facção central Aqui é só bala de dundum Por isso mesmo você já tá vendo É que esse cara não aguenta o fardo E na verdade facção central Porque papo reto igual do Eduardo Ele falou de dundum Mas acho que esse MC não é bom Pra mim cê é cuzão Tô tipo magrão Porque eu sempre acreditei no meu dom Cê falou sobre dundum Eu me entendi, nego Cê tá rimando Mas eu acho que agora minha bala é dundu Que de longe eu tô te acertando Tipo magrão Isso que fala Na verdade eu já tô te amassando Porque você é uma cópia dos outros Enquanto eu sou tipo miliano Isso que é a verdade que eu mostro E na verdade por isso eu não tremo Porque cê é escroto Cê quer ser os outros Então eu te ganho Só sendo eu mesmo Que soto Eu acho que esse MC Ele não encaixa no instrumental Porque sinceramente Minha levada no pitch Hoje é surreal Ele falou de citar os outros Nego hoje tá na moral Mas quem ganhou o primeiro Citando o facção central Mas eu citei porque eu citei A referência de uma música Não falei que eu era o cara Por isso que eu trago a ideia Que é única Isso que eu mostro Meu mano Cê sabe que agora eu tenho respeito Porque igualzinho a bomba branca Eu acertei dois tiros no peito Que bomba branca Você vai terminar aí na mágoa Cê pode se misturar com o pombo Cê não vai dividir a visão com essa águia Você tem que entender que é pateta Porque minha rima é arquiteta Toma tombo Eu me sinto um pombo Porque eu marquei de bicicleta Barulho, família Por isso que a guia Só anda com Ih, não Cês tão morto, não Não, não, não Não, não Família Eu espero que cês estejam vendo A mesma visão que eu tô tendo aqui Sete pessoas com a mão levantada Cês tão aí me tirando, sou MCs, desliguem o mic Pra não dar microfonia, por favor Caralho Sete mano com a mão Sem terceiro O Ticodó tá ali, ó Vão votar, tá ligado Em respeito aos MCs E aí a gente vê o que que dá Fechou? Quem começou Foi você, não foi, parça? Família, quem começou Foi a minha direita Esquerda Esquerda Lohan Quem achou que ele foi melhor? Mão pra cima e barulho A minha direita miliano Respondeu Quem acha que ele foi melhor? Mão pra cima e barulho Só mão Não Parceiro, você de azul Você tá sozinho nessa guerra Você tá sozinho Bora respeitar os MCs Família, família, família Família Papo reto Eu espero que vocês me respeitem Da mesma forma que eu respeito vocês Vocês tão vendo que tá todo mundo calado Então vamos fazer a votação certa Se der igual vai dar terceiro Fechou? Só mão pra cima pro Lohan Que o jurado está me ajudando a passar visão Só mão pra cima Só mão Passou visão? Baixou Só mão pra cima pro miliano Ah, família Me respeita Aí, ó Cês tá vendo o terceiro de vocês? Com vocês deu miliano, família Jurados em 3, 2, 1 Miliano Próxima fase Barulho pro Lohan aí, quebrada